Poções dos elementos O que é isso? O que é isso? Essa é uma poção E pense duas vezes antes de tomar Aqui embaixo Olha o que eu tô falando com você Você é idiota Isso é uma máscara Quem vai saber? Mas ok, essa máscara é uma máscara mágica Que nem isso Pode tomar Lembrando que isso daqui não é só uma água Pode tomar Tome tudo de uma vez Golão, golão Falta só um pouco Paulo, de uma vez antes que o tempo necessário acabe Parabéns Acabei Agora pensa em um lugar e bota os dois dedos na testa No, não sei o que é isso O que é isso? É isso aí Vou tirar oito O que é isso? Não sei o que é isso Parabéns, agora você tem Caleta esporte Muito legal Posso usar você? Tá louco Mas você vai te que me esconder Agora você vai te que me recompensar Não, 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 não Por aí não Eu sou uma máscara, mas eu tô meio machucado Desculpa Ei, hoje não É quando ficar de noite, claro Já tá de boa, ninguém tá chegando Quando a pessoa tem um poção Tem um poder diferente Você vai passar mal um pouco Mas é só o início É assim mesmo Essa daqui é uma poção Você já tubou? Não Mas eu posso te contar a história? Você já nasceu com poderes? Eu não nasci, eu fui criado em um laboratório Eu vou contar a história pra você Era uma vez Um cientista das poções Eu vou pegar Outra coisa Essa poção Vou fazer tudo serve na vida Já botei a bateria dela E eu vou pegar Vou pegar E eu vou pegar E eu vou pegar E aí E aí E aí E aí E aí E aí o o e e e e Vou ter que pegar o grande especial Vou ter que pegar o chão O que é isso? Resultado foi tranquilo. Não. Não. Não foi assim que aconteceu comigo. Então é assim que aconteceu. Sempre foi assim. O que que aconteceu com o cientista? O cientista. Ele foi eu. Foi eu. Eu sou a alma dele que tá conversando com você. Ah, então por isso você tá falando. Sim, eu não sou uma mascrã. Quando eu fui criar essa poção, veio algo errado. Aí foi transferida uma maldição dela pra mim. Mas eu não sou uma pessoa maior. E a maldição saiu de mim e foi pra outras pessoas. E aí, as pessoas deixaram esse líquido na poção. Então tem algumas poções que fazem umas pessoas... Seram um pouco do mal. Entendam? Não existe só uma poção. Inclusive, muitas pessoas devem ter pegado as outras. E quem ficou assim? Eu não sei ainda. Tá conversando com quem, doido? Ninguém. Fala com quem você tá conversando. Você tá doido? Você tá cada dia mais longo. E eu não sei. Pra que você quer saber? Eu quero. Eu não tenho de interesse. Vem agora. Eu não tenho de interesse. Eu não tenho de interesse. Ah, eu não tenho de interesse. Ah, eu tô com... Eu vou voltar pra batalha. Amém. 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 Sua vai ficar assim. Qual que é seu nome? Jô. Vai ter que treinar muito pra chegar no ano. Sua forte. Jam ele. Tchau. 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 Foi.. foi normal. Foi normal aquilo. Então, Eu acho que ele também teve, Eu acho que foi ele um que tomou também uma das porções amaldiçoadas. Que nem eu falei pra você. Tem algumas pessoas que tomaram e ficou sem controle. Mas ainda tem como recuperar isso. E eu falo no próximo episódio. Já acabou. Eu falo no próximo episódio.